Segurança, conforto, tecnologia e sofisticação. Acompanhe como são fabricados os equipamentos da Apollo Trailer. Olá, seja bem-vindo a Apollo Trailer. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa fábrica e os nossos equipamentos. E essa aqui é a nossa primeira etapa, onde começa a montagem do chassi. As peças, elas vêm todas montadas dentro de container. Chegando aqui na Apollo Trailer, elas são separadas e conferidas. Esse chassi que a Apollo Trailer usa hoje é da Alco. Eles são fabricados na Alemanha, específico para cada modelo de trailer. Eles vêm importados e a gente monta aqui para dar o início à montagem de trailer. Essa parceria que a gente tem com a Alco é garantia para o cliente. A maior fabricante de chassi hoje está no Brasil, dentro da Apollo Trailer. Essa é a próxima etapa, onde a gente faz a preparação do piso do trailer. Aqui a gente trabalha com madeira naval, que é altamente resistente. Os paralamas, eles são fabricados em fibra. Isso garante muito mais resistência contra a oxidação e a umidade. Aqui a gente prepara a parte da estrutura de baixo, inferior do motorhome, colocação do piso, das paredes e também a gente faz toda a preparação de abertura da gabine. Deixa ele pronto para a próxima etapa, que é a montagem dos móveis. Nessa fase aqui, pessoal, a gente faz a montagem dos móveis. Nós trabalhamos com a marcenaria. E isso é um detalhe que a gente faz com muito carinho e muito amor. A gente se preocupa com cada detalhe, para que seja tudo perfeito e que você se sinta confortável na sua casa. A Apollo Trailer sempre está investindo em tecnologia. Isso aqui é uma Holter CNC. Ela garante muito mais qualidade e precisão na fabricação das peças da marcenaria. Sempre pensando no acabamento para o cliente. Essa aqui é a principal fase da fábrica da Apollo Trailer. É a linha de montagem. É aqui onde tudo ocorre. Onde a gente começa a colocar as janelas, os eletrodomésticos. Onde a gente faz todos os detalhes que o cliente solicitou na sua compra. Ou seja, aqui o sonho começa a virar realidade. E agora a gente chegou na fase final. A fase mais esperada. Claro que aqui a gente tem toda a preocupação de fazer os testes e analisar se está tudo de acordo para você poder pegar o seu equipamento e ganhar o mundo. E aí, gostaram de conhecer nossa fábrica? Então fica aqui um convite. Venha aqui conhecer nossos equipamentos, tomar um café com a gente. Quem sabe você pegue um equipamento desse e faça o mundo no quintal da sua casa. Música Música A CIDADE NO BRASIL